Música No Hospital Geral de Caxias do Sul, o descerramento da placa de inauguração da unidade de alta complexidade em oncologia vai contribuir para desafogar os hospitais de Porto Alegre. O prédio de dois andares conta com oito consultórios para radioterapia, doze para quimioterapia e vinte e quatro cadeiras para aplicação de quimioterápicos. Inauguramos hoje uma obra que transforma o dia a dia do nosso hospital e sem dúvida tranquiliza a todos os pacientes que necessitam do tratamento de câncer e podemos afirmar que será realizado um tratamento de excelência. A unidade de oncologia vai atender pacientes de Caxias do Sul e de outros 49 municípios da região. São 900 atendimentos por mês. É o primeiro hospital de alta complexidade no tratamento do câncer no interior do estado. Evoluímos a ponto de muitos cânceres hoje terem abordagem e possibilidade de cura. Também temos a possibilidade daqueles que não têm cura de melhorarmos a qualidade de vida. E isso está relacionado com a possibilidade de diagnóstico precoce, de tratamento oportuno. O custo da obra foi de 5 milhões de reais, 3 milhões e 700 mil do Ministério da Saúde e o restante do estado. Isso é mais uma conquista do povo da Ruxa, é mais uma conquista da ação política dos partidos e dos dirigentes partidários que redundam em uma melhora de vida e melhores condições de vida, de trabalho, melhores condições para as famílias viverem dignamente e que se refletem numa instituição como essa. O hospital é administrado pela Fundação Universidade de Caxias do Sul. É uma unidade de assistência, ensino e pesquisa e que atende exclusivamente pelo SUS. A Caxias do Sul